Fala rapaziada, beleza? Hoje vou trazer um vídeo aqui pra vocês galera, na minha bicicleta nova, que é essa aqui atrás, ó Olha aqui, bonita né? Ela é ano 20, então vamos lá descer que eu vou gravar pra vocês, é um andar de bicicleta Valeu! Valeu! Então galera, aqui ó, aqui a bicicleta já tá limpa esperando, já desci aqui embaixo na minha garagem, então parte o andar, ó Daqui, ó, olha aqui ó, olha agora, ó Obrigado. 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 Obrigado.